Isso, porque você, a sua experiência é incrível a gente falar disso, né? Eu vejo que muito aqui no Brasil, assim, o pessoal acha que dá aula, ah, eu já toco bem agora, então agora eu vou dar aula. E começa a dar aula por intuição. E dar aula eu acredito muito que precisa de uma técnica, você precisa saber, você precisa entender como funciona a cabeça, o processo de aprendizado. É, e sobretudo que nós todos, os seres humanos, nós temos vários talentos, né? E a gente também desenvolve alguns deles e outros não. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita facilidade para tocar, e aí ela vai dar aula e ela não desenvolve o lado da aula, porque ela, às vezes, não consegue entender por que, ah, mas faz assim, mas assim como? É, não, mas é só baixar o dedo, mas às vezes, sabe, tem o dedão, tem a postura, o braço, então eu acho que é importante a gente se dedicar a dar aula e também aprender a dar aula, e para quem gosta, tem que gostar muito, a primeira coisa é essa, né? Porque, afinal de contas, tem que amar o que você faz, né? É. Eu acho que a partir daí, eu acho que, né, você se dedicar... Tem que gostar e tem que se capacitar para isso, né? Com certeza. Com certeza. Porque existe técnica, né, para ensinar. Com certeza, então, por exemplo, eu venho de uma escola que é da Elisa Fukuda. A Elisa Fukuda, na minha opinião, é uma das maiores professoras, uma das maiores pedagogas do mundo. Extremamente técnica, né? Tem um passo a passo que ela segue... Passo a passo. Ela tem uma sequência, ela entende o aluno, ela... Se o aluno não está naquele nível, ela faz chegar, ela sabe como faz funcionar. Construir isso é raro. Isso é muito raro. Você, no Brasil, tem muito pouca gente que tem essa... Se você pegar o número de alunos da Elisa Fukuda que tocam bem, assim, que, né, é algo, assim, é incrível. Ela tem uma escola muito forte. Não é à toa, né? Às vezes as pessoas pensam que é... Ai, nossa, a Elisa Fukuda, ela é uma ótima violinista, por isso... Não. Ela tem uma técnica para ensinar, uma metodologia. É do pai dela, dos primos, do tio, que trabalha... É o conjunto da obra, né? É. É.